MEU DEUS, OLHA ISSO Oh, 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 chefe vem aqui, vem aqui E é agora que vai começar O evento ao vivo do Pico Polar MEU DEUS Tem um olho ali, tem um olho ali Tem? Vamo lá perto, bora Nossa, cara, esse aqui vai ser um dos eventos Mais legais de todos os tempos, e sabe por que Chefe? Por que? Porque esse evento aqui Era um evento que era pra acontecer há muito Tempo atrás, só que não aconteceu Por algum erro, algum bug, esse aqui demorou Muito tempo pra acontecer, e é na verdade Aquele evento que a gente já tinha falado, os heróis Que o Pico Polar ia ter 3 estágios O primeiro sendo o descongelamento Parcial do Pico Polar, lá em cima Até chegar nos ovos de dragão, o segundo Foi quando o Vulcão Intenso Tacou o meteoro bem aqui no meio, e fez com que Começasse a rachar, e o terceiro é agora Quando ele começa a rachar completamente Até mesmo abrir, e se você olhar bem Ele já começou a abrir, tem uma abertura Aqui que parece meio que uma caverna De gelo, aqui né, bem na frente Bem aqui na frente, tem uma caverna de gelo E pior que é mesmo, e antes não dava pra pensar Só que não é só isso, Sherby Se você olhar bem, você vê que esse iceberg aqui Ele tá dividido em várias partes A primeira aqui, a segunda aqui, a terceira Quarta, quinta, sexta, sétima E várias, e várias, e várias Peraí, por que que tá sendo dividido assim? O que que tem aqui dentro Que tá fazendo com que isso Finalmente esteja rachando Mesmo depois do meteoro ter batido aqui Sabe o que tá aparecendo? Você sabe? Tipo, eu não sei exatamente Mas tá aparecendo como se tivesse algo Quebrando de dentro pra fora, tá ligado? Exatamente, por que tem algo quebrando de dentro pra fora E você vai ver hoje nesse vídeo daqui Por que eu e o Sherby e o Peixe Fedido A gente vai entrar debaixo do mapa E vamos ver lá dentro Peixe Fedido Vamos ver lá dentro A gente vai ver lá dentro E se você gosta desse estilo de vídeo Já aperta no like aí Vamos tentar bater três likes nesse vídeo Se bater três likes eu faço mais vídeos desse tipo Vambora Ai, eu posso dar minhas três contas? Pode Beleza Sherby, olha isso aqui, cara Mano, olha aqui Já tá caindo, né? O pedaço Tem um pedaço aqui Que tá muito clarinho Nossa, olha aqui no lado Olha aqui, tem isso Tanto de coisa O tanto que já tá quebrando mesmo Olha o tanto de pedaços menores de gelo que tem aqui Olha isso Cara, que bizarro Nossa, e faz tipo um caminho, né? Faz um caminho Só que peraí A gente tá no modo criativo E aqui a gente consegue até mesmo Itens que não tem mais no jogo normalmente Será que se a gente tacar muita C4 aqui Bazuca e tudo isso Vai fazer com que o Pico Polar arraste um pouco mais? Será que esse evento vai ser igualzinho aquele evento da runa Que a gente batia na runa E ela somando todas as batidas do mundo inteiro Ia mais rápido? Acelerava É Faz sentido Será? Porque imagina Todo mundo causando dano ao mesmo tempo Vai fazer com que seja mais rápido, né? Se for feito desse mesmo jeito E, cara Se for assim Ia seria uma burra todo mundo fazer isso Porque eu tô muito Mas muito ansioso mesmo Pra ver o que vai acontecer, cara Sério mesmo Eu também Mas peraí, Sherby Você lembra Aonde que estavam os ovos de dragão? Sim Isso eu lembro Onde? Ó Os ovos Primeiro, né Antes de qualquer coisa Eles estavam aqui na masmorra Onde tava o Rei do Fogo E depois ele levou lá pro vulcão Só que o que acontece? Dois ovos Quando acabou a temporada 8 Sumiram Simplesmente apareceram Tipo, ninguém sabe onde tá Só que tipo No começo de tudo Era tava aqui no Pico Polar Então nada impede Que talvez tinha mais alguns ovos, né? Não sei Existe uma teoria muito forte Que tá passando pela internet Que é de que existem vários ovos Não só cinco Eita E sim vários e vários ovos Isso porque Quem botou esses ovos Na verdade Não eram dragões Mas sim monstros do Rei de Gelo E do Rei de Fogo Meu Deus, mano E na verdade, Sherby Os ovos que estavam aqui dentro Eram do monstro do Rei de Gelo E os que estavam lá no vulcão do Fortnite Eles eram ovos do Rei de Gelo também O Rei de Gelo Assim que ele saiu Ele pegou os ovos do Rei de Gelo E levou lá pro seu vulcão Pra tentar Com que esse monstro Passasse a ser Do lado do Rei de Fogo Isso porque Nessa temporada A gente pode sim Ter a batalha final Entre Rei de Fogo e Rei de Gelo Mas deixa eu te perguntar O que? Teoricamente Um ovo chocou Beleza? E tem um dragão preso aí Mas e o Kraken? O que que você disse? Será que tem dois monstros aí? A vida da mãe! Eu espi... Não, para Eu espi... Eu vou amarrar sua cara, rapaz! Exatamente O Kraken e o dragão gigante Do Rei de Fogo Eles apareceram no mapa Do Tesouro dos Piratas E esse mapa Foi da temporada passada Temporada 8 E peraí A gente ainda não viu Esse mapa em ação E o evento da temporada 8 Não teve nada a ver Com o tema da temporada 8 Ou seja O que vai acontecer Na temporada 8 Aquele evento da temporada 8 Ainda vai acontecer Foi só uma prévia Era exatamente como o vulcão Quando o vulcão apareceu Ninguém sabia Aonde ia surgir o vulcão Quando ia surgir o vulcão Mas sabia que ia sim Ter um vulcão Porque tava nos arquivos do jogo Ou seja Se isso aqui Os monstros Que já estão nos arquivos do jogo Eles vão aparecer em algum momento Não se sabe quando Não se sabe o porquê Mas Alguns hackers já conseguiram Algumas pistas E a primeira pista é O monstro que tá Aqui dentro do Pico Polar Ele vai entrar aqui No Bosco Gorduroso Sim O Bosco Gorduroso Vai voltar pro Fortnite Só que Assim que esse Pico Polar Ele quebrar Ele vai quebrar Essa rachadura aqui Esse gelo gigante Que tá aqui Vai quebrar E vai bater aqui Quebrando totalmente aqui O Bosco Gorduroso Só que não só isso Se você olhar bem Tem uma entrada aqui Tá formando uma entrada Pra uma caverna E uma caverna Tá completamente de gelo O que que teria aqui dentro Algumas pessoas Já viram Que tem ossos de dinossauro Aqui dentro E não só ossos Mas também Um possível Verdadeiro monstro Aqui dentro Que vai estar congelado E a gente Todo mundo do Fortnite Vai conseguir entrar aqui dentro E olhar com os próprios olhos Tudo que tem Os monstros Que vão vir pro Fortnite Que estão presos aqui dentro E assim que eles forem liberados Que essa caverna aqui descongelar Parcialmente A gente consegue ver E logo em seguida Quando o Bosco Gorduroso Estiver descongelado O monstro vai descongelar E ele vai cair Vai escorregar Aqui pra baixo Se você olhar bem Tem como se fosse uma rampa Dali até aqui embaixo Eita Pior que tem mesmo E esse lugar aqui do mapa Cheve Ele pode ficar sendo um lugar Onde quem passar aqui Vai ter que passar E vai ter que ter muita sorte Ou muita sorte Ou muita habilidade Na verdade nem habilidade Porque aqui vai virar sorte Porque vai ter um monstro Andando por aqui Será que ele vai te mandar pro lobby? Eu acho que sim Porque o monstro vai ser muito grande Olha a entrada cara É muito grande Demais Mas peraí Agora que você tá me mostrando isso Eu tô lembrando de uma coisa O que? Lembrando que o monstro vai cair aqui E etc E ali na frente A gente tem o barco viking E a gente ainda tem aquele submarino Lá no topo da montanha E eles? Será que vai ter nada? Vem aqui Olha como que tá o submarino Porque tá derretendo Uma hora ele vai cair Cara O submarino já tá praticamente Totalmente derretido Olha lá mano Ele só falta um assopro Alguém vá lá por favor E assopra Deixa eu Deixa eu Posso ir Posso ir Pode Eu vou acabar com ele Que desce Essa serve Essa é a dança Eba E adivinha como que eu consegui ela Comprando usando o código Não é o intenso Use o código não é o intenso Na loja do fortnite Porque você concorre a 100 reais Todos os dias Pra gastar no fortnite 2.800 rebucks Pra você comprar qualquer skin Qualquer dança Que você quiser Pra isso Basta você apoiar o canal intenso Na loja do fortnite Usando o código não é o intenso Tirar uma foto Postar no instagram No twitter E me marcar O meu instagram Arroba leonardo becker E o meu twitter Arroba intenso br Posta foto Me marca lá Porque isso me ajuda muito A continuar trazendo vídeos Cada vez mais legais Aqui pro youtube E também Você sabe que o youtube Tá completamente bugado Então se você puder Vai ajudar demais Então muito obrigado mesmo Você que já usa E coloque também na legenda Hashtag apoia o canal intenso E qual a plataforma Que você joga Porque isso é muito importante E todo dia Sai o resultado Quem é o novo vencedor Lá no meu instagram Então já me segue lá Porque no meu instagram É o principal Onde eu posto tudo Todos os vencedores Novidades E até mesmo no twitter Eu tô postando os vazamentos Primeiro que todo mundo Então já me segue no twitter E no instagram E agora sim Já tô aqui Debaixo da ilha do fortnite E como vocês podem ver Bem aqui no meio Do lado do saque A gente já consegue ver Um fragmento do cubo gigante Na verdade nem um fragmento Mas sim O próprio cubo gigante Tá aqui embaixo Olha isso Eu vou chegar bem próximo dele E meu deus Olha isso Mas a gente vai aqui Só se bater a meta de 4 likes Então agora Eu tô indo lá pro pico polar Pra gente ver O que que tem lá embaixo Sherby Você tá preparado? Olha isso Eu tô debaixo do mapa Completamente Tudo que tem debaixo do mapa Eu consigo ver E aqui mesmo Tá o pico polar Mano Olha isso Você tá pronto pra ver O que que tem debaixo do pico polar? Se sim Escreve nos comentários Porque agora a gente vai ver Em 3 2 1 Agora Vou entrar Tô entrando Meu deus Olha isso Eu tô literalmente Debaixo do pico polar Olha como que tá o pico polar Cê é louco E peraí Peraí Olha isso aqui É o que eu tô vendo ali Peraí Olha isso Tem várias pedras de gelo aqui Meu deus Sabe o que eu percebi? Não O que? O que? Tem uma plataforma aqui dentro Tem uma área pra gente entrar Sim Peraí Sherb E aquela porta Vem na porta do pico polar Vem pra cá Vem pra cá Eu tô perto do lado do saco Eu tô perto do cubo Não Vem aqui pro pico polar Olha isso aqui Sherb Que que é isso? Parece muito que é uma entrada Cara E tem como marcar ainda Parece não meu amigo É uma entrada Não, não, não Pera Isso aqui é a entrada do negócio E aqui na frente É o gelo que tava lá na frente Da entrada Eita Mano Tem vários fragmentos aqui de gelo Que vão quebrar E assim que quebrar A gente consegue ver perfeitamente aqui a entrada E vai ter uma área aqui dentro pra gente entrar Vai ter uma área jogável Que já tá aqui E eu queria fazer um teste nessa área Qual seria o teste? Vamos ver se isso tá na minha mão Olha aqui O que? Exatamente Mas não tem como jogar, Sherb Pô, demorei tanto pra ficar brincando isso Mas tem como eu acho que entrar ali Não Será? Eu acho que tem Sabe ligado? Se a gente entrar em contato Pode ser que a gente vai pra cima, né? O que? Lobby? Não, vai pra cima da ilha mesmo Vai pro lobby e vai cair em cima da ilha Ah, pode ser Mas vamos fazer um teste Bora, bora Então esse aqui merece muito like Sherb, entra lá Tenta entrar Isso, vai devagar, vai devagar Vai, 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 vai Mano, olha isso Olha a comparação do tamanho do Sherb Em comparação com a entrada Dá pra entrar aqui, ó Ó, ó, ó Dá pra entrar? Opa! Entrei Entrou? Entrei, entrei Tenta abaixar Ver se a gente consegue pisar no chão Pisar no chão O quê? Pisei no chão Mentira Pera, eu vou entrar também Aí, eu vou entrar Entrei Entrei Meu Deus Olha isso Olha isso Ó, dá pra jogar essa quadra aqui, hein Ah, mas não explode Não explode Relaxa Ô, ô, ô Chefe, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha isso Ai, eu saí Não, não Não Eu quero entrar de novo Ah, não Meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso, mano Nossa Você vazou daqui Meu Deus, mano Tenta sair daqui Cara, olha que incrível A gente conseguiu no início do vídeo Descobrir o que que tem aqui dentro E agora, no final do vídeo A gente confirmou que sim Isso é uma caverna E vai ter uma área jogável Ou seja Tudo que a gente falou aqui Desde o início do vídeo Tava correto E vai acontecer Então merece muito o seu like Sua inscrição aqui no canal intenso E muito obrigado a você Que já era inscrito aqui E o peixe acabou de sair Exatamente, cara Você voltou, como assim? Voltei O que você fez? Voltei Ah Conseguei Olha isso Dá pra ver completamente o gelo Olha essa área aqui, chefe Isso é bizarro Que área incrível Olha o que cante aqui, intenso Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá O que você mais gostou daqui? Ah, eu gostei desse lugar aqui Olha isso Olha o tamanho dessa parada Mano, a certeza que eu tenho Que isso vai mandar a gente Pra um local aí Que a gente jamais imaginava Aqui Desse castelo Calma aí, aperta a N Aperta a N Aperta a N Vou entrar, hein Entrei aqui na bola Entrei na bola Entrou? Vou entrar também Entrei Opa É bem em cima Ah não, mano Olha isso Olha a quantidade de coisa Que tem como fazer aqui no Fortnite Com esse bugzinho, mano Na moral Tem como descobrir muita coisa E se você quer que a gente faça isso aqui Escreve muito nos comentários Hashtag bug Eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui Vou te dar um coração Vou te responder nos comentários E agora sim Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Olha isso, cara Que top